Pensar que há 61 anos atrás, vocês estavam casando. Mas não é hoje que eu estava casando. 61 anos atrás. Como que foi o casamento? Igual nos outros. Pramontina, corte rápido. A avó falou outra coisa. O que eu falei? Foi uma montanha de pobeira. A pergunta é se foi bom ou se foi ruim. Foi bom ou ruim? Foi bom? Sua família foi? Sua família foi? A mãe e o irmão dele, o Nelson. Ah, não lembro. Ah, a Lola também foi. A Lola? Tio Miro não foi? Tia Cida? O Miro era solteiro. Nem conhecia a Cida. Ah, tá. Faz anos, né? Muitos tempos atrás, né? Acho que um pouquinho, né? Um pouquinho, né, Mora? Mas e quantos dias foi de Lola de Mel? Uh! Ó, chegou. Fala, vó. Ah, não quero falar não, porque eu tenho muita não. Muita raiva. Muita raiva. Tá, não quero falar não. Obrigado.